Olá, boa noite. O TN já está no ar. Vamos aos destaques da edição de hoje. Professor acusado de assediar alunas na Serra é alvo de mais uma denúncia. Desta vez, uma ex-aluna afirma que também teria sido vítima das investidas do professor há 10 anos. Ele dizia que eu tinha uma boca bonita, sedutora, que eu era um mulherão, que eu chamava atenção. A imagem do bandido que rouba ladrão. A dupla usou uma bike compartilhada e, enquanto furtava uma loja, foi surpreendida por outros bandidos. Casa atingida por ônibus do Transcall é invadida por criminosos em Cariacica. O acidente aconteceu há quase um mês e os proprietários esperam serem ressarcidos pela empresa. E olha só como ficou o rosto da graça. Ela teve uma infecção depois de tirar um pelo do rosto. Um especialista dá dicas de como evitar o problema. E um exemplo de como a educação pode transformar vidas. Estudantes de Felrosa, na Serra, vão apresentar um projeto numa feira internacional. É agora no TN2. O professor de matemática acusado de assediar estudantes de uma escola estadual na Serra é alvo de mais uma denúncia. A vítima, que estudou na unidade de ensino há 10 anos, disse que ao invés de ensinar o conteúdo, o professor a convidava para sair. Dizia que ela era muito bonita e que tinha uma boca sedutora. A jovem que tem medo de mostrar o rosto, hoje está com 26 anos. Mas quando tinha 16, ela disse que foi assediada por um professor de matemática na escola onde estudava na Serra. Desde o início do ano, que ele tinha um comportamento comigo diferente. Começou a me mandar mensagem, começou a falar comigo. Ele dizia que eu tinha uma boca bonita, sedutora, que eu era um mulherão, que eu chamava atenção, que ele queria ficar comigo. E no final do ano, ele falou que eu não precisava de fazer prova, que se eu ficasse com ele, ele me passaria de ano. Depois de concluir o ensino médio, teve que buscar ajuda médica. Você acaba se sentindo acuada, né? Eu fiz análise dois anos e meio e eu não queria chamar atenção, não queria que meu corpo chamasse atenção. Então, eu comecei a vestir roupas largas, roupas de frio. Eu ia para a escola de roupas de frio todos os dias, com medo das investidas dele. O professor é o mesmo suspeito que nós mostramos no Tribuna Notícias mês passado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A Secretaria Estadual de Educação informou que a Superintendência Regional de Carapina, onde o professor atuava, abriu uma sindicância para apurar os fatos. Mas o deputado Lorenzo Pasolini acredita que houve omissão por parte da escola. São casos extremamente graves, nós temos agora a terceira vítima desse mesmo professor e houve inicialmente uma omissão da Secretaria de Educação, da Superintendência Regional, que não levou o caso à esfera competente, que seria a corrigidoria da SEDU. A escola tinha conhecimento das situações, porque pais e irmãos de alunos iam na escola para falar e a escola simplesmente trocavam elas de professor, ou trocava de turma, ou trocava de turno, passava da manhã para tarde e não fazia nada com relação a ele. O que a vítima mais quer é justiça. A gente precisa que esse professor pague porque ele fez comigo, com outras meninas. É importante. Ele não pode simplesmente ficar impune o resto da vida, né? Nós agora aqui na Assembleia Legislativa estamos cobrando providência, estamos fazendo esse caso ser apurado, recebendo as vítimas, dando orientação, apoio e para que efetivamente haja a devida punição, o processo administrativo seja instaurado e essa conduta seja investigada. Ao mesmo tempo, estamos também fazendo todo o acompanhamento da esfera criminal junto com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e certamente nós teremos a punição de todos os envolvidos. Com certeza isso tem que ser apurado. Isso é muito grave. Um professor falar que é para ficar com ele que a pessoa vai passar de ano? O que é isso? Olha, a Comissão de Infância e Juventude da UAB também está acompanhando o caso. E a Secretaria de Educação do Estado diz que lamenta a denúncia e ratifica que não compactua com a suposta conduta do servidor. Afirmou ainda que o caso relatado não foi oficialmente comunicado à SEDU na época. O governo do Estado afirmou que não haverá demissões de cobradores mesmo com a implantação dos novos veículos do Transcol. A informação foi divulgada depois de uma manifestação feita pelos rodoviários hoje cedo. Os trabalhadores protestaram contra a implantação dos ônibus com ar-condicionado que vão circular sem cobradores. A cobrança será feita de forma eletrônica através do bilhete único. A categoria teme que essa mudança resulte em demissões. A manifestação começou na Avenida Vitória e seguiu até o Palácio Anchieta. Olha, segundo o governo do Estado, os cobradores serão requalificados para atuar em outras atividades, como motoristas, mecânicos, eletricistas e até no setor administrativo. Por enquanto, não há previsão de novos protestos da categoria. Sabe aquela história de bandido que rouba ladrão? Pois é, aconteceu em Vitória. Uma dupla já havia furtado duas bikes compartilhadas. Enquanto cometiam um crime, os suspeitos foram surpreendidos por outros dois ladrões. Vamos ver na reportagem. Os bandidos chegam tranquilos, de bicicleta. O primeiro desce, pega um saco e sai. Em seguida, o comparsa faz o mesmo. Os dois vão em busca de um local para fazer um arrombamento. Os criminosos escolheram essa loja aqui que estava para ser alugada. Eles arrombaram a porta do estabelecimento e levaram toda a fiação embora. Só deixaram para trás essa lâmpada no teto. Levaram a fiação, a torneira, as fechaduras são de nó, que só poderiam vender também. E tudo para comprar droga. Eu achei um absurdo uma localização dessa daqui, de frente para a praia. Não tem uma viatura que vê esses mendigos daqui 24 horas fazendo a sol, a luz do dia e a noite. O crime aconteceu no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Como se não bastasse o prejuízo deixado na loja, os criminosos ainda roubaram os fios da câmera de segurança que fica do lado de fora. Eu vi o rapaz que roubou uma torneira aqui nessa loja, ele arrombou a loja também. Eu cheguei para o policial, falei para que eu sabia onde que estava o rapaz. Ele falou que o rapaz era mendigo, que era morador de rua, não tinha pra grande, não tinha como fazer nada. Só esse prejuízo de hoje aqui, calculando aqui, vai dar uns 2.500 reais. Não tem quem pague. Enquanto os bandidos cometiam o crime na loja, esses outros dois criminosos aproveitaram que as bicicletas estavam paradas e resolveram furtar. Eles foram embora e quando os outros dois bandidos chegaram, tiveram a surpresa, nada agradável. Ficaram a pé. As bicicletas são de aplicativo, eles desbloqueiam a bicicleta para praticar esse tipo de furto na madrugada. E é trágico, mas é até cômico, os caras pararam a bicicleta para roubar e acabaram sendo roubados. Acabaram levando a bicicleta que eles estavam usando. Os comerciantes estão tendo que lidar com a insegurança diariamente. São obrigados a gastar dinheiro para a proteção das lojas. Diante de todo esse cenário, há ainda o desânimo de trabalhar refém do medo. E às vezes nem tem um sono tranquilo. Você fechar seu estabelecimento, talvez amanhã ou na madrugada você tomar um prejuízo aí. Porque mesmo que não leve nada, eles vão quebrar um cadeado seu, eles vão forçar uma grade, eles vão quebrar uma porta. O lucro que esse cara vai ter com esses fios que eles roubaram é muito pouco, em vista do prejuízo que ele deixou. Pois é, só falta agora o bandido ir lá fazer ocorrência, né? Vamos à nota. A polícia militar disse que realiza o policiamento ostensivo 24 horas por dia em toda a Grande Vitória, inclusive no bairro Jardim da Penha, onde aconteceu essa situação aí. Agora você vai ver imagens de um assalto a um estabelecimento em Manguinhos na Serra. Olha só que ponto chegamos. Bandidos armados com pistola e uma espingarda calibre 12 para roubar uma tabacaria de madrugada. O dono da tabacaria estava com a esposa e dois clientes na loja durante o assalto. Era por volta das 11 horas da noite quando o homem de casaco preto chega com uma espécie de espingarda calibre 12 caseira. Um adolescente vem em seguida com uma pistola e um terceiro criminoso entra, mandando todos irem para o banheiro. Roubaram o cliente que estava aqui, a minha esposa, o celular dela, muito produto aqui da loja. Os criminosos levaram diversos produtos da tabacaria, deixando um prejuízo de cerca de 2 mil reais. A vítima desse crime abriu a tabacaria há pouco mais de um ano e já sofreu o primeiro assalto. Ele afirma que essa região de Manguinhos tem passado por momentos de insegurança. O proprietário conta que a polícia militar até faz um bom trabalho de patrulha nas ruas. Mas ele acredita que é preciso rever as estratégias durante a noite, porque há relatos de assaltos constantes no bairro. Está acontecendo direto e segundo informações, esse pessoal que assaltou a minha loja aqui está assaltando na rua de cima, lá perto da igreja. Então não é uma coisa nova, né? Um módulo ou da PM ou da Guarda Municipal aqui na entrada de Manguinhos e o outro lá em Bicanga para cercar a região, eu acho que seria uma boa. É uma boa ideia, né? A Polícia Civil diz que já está investigando este caso. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta você vai ver que estão sendo procurados os bandidos que espancaram uma idosa de 82 anos que tem Alzheimer. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Reta da Penha. A gente volta rapidinho. A polícia está em busca de dois bandidos encapuzados que espancaram uma idosa durante um assalto em Cariacica. Eles invadiram a residência em busca de um cofre. Veja o relato da cuidadora que também foi vítima das agressões junto da idosa que sofre de Alzheimer. Todo momento que ela levantava a cabeça um pouquinho, ela levava um soco. Bateram muito nela, bateram muito mesmo. E eu, depois, eu acabei desmaiando. Porque quando eu fui me dar por si, foi que eu saí e fui gritar pelo filho, pelo filho dela. Mas foi horrível, foi muito... Olha, essa cena não vai sair da minha cabeça nunca. O desespero da cuidadora de idosos não é à toa. Dentro desta casa, na região de Cariacica, sede, ela viveu uma das experiências mais traumáticas da vida dela. Era de madrugada, por volta das três horas da manhã de domingo. A cuidadora e uma idosa de 82 anos dormiam, enquanto foram surpreendidas por dois criminosos que invadiram a residência onde elas estavam. É bom destacar desta história que a idosa de 82 anos sofre de Alzheimer. Foi muita covardia. Um estava mais calmo, mas o outro... O outro não puxou pelo cabelo. E querendo o cofre da casa, eu falando que aqui não tem cofre. Os criminosos teriam entrado por uma das janelas da casa. A idosa apanhou tanto que precisou ser socorrida por uma viatura do SAMU. Algo que é quase impossível de entender. Eu estou arrasada, mas nem tanto por mim. Eu também levei soco, né? Mas pelo que aconteceu com a senhorinha que eu tomo conta. Ela foi para o hospital com o rosto muito machucado. Os criminosos não acharam o cofre que tanto procuravam. E não levaram nada. É muita maldade, né? Olha, a idosa continua internada na UTI. O quadro de saúde dela é estável. E a Polícia Civil diz que até o momento nenhum suspeito foi preso. Se você tiver informações que possam ajudar a polícia, ligue para o Disque Denúncia 181. Há um mês, você viu esta imagem aqui no TN. O ônibus do Transcol atingiu uma casa em Cariacica depois que o motorista perdeu o controle da direção. Os moradores da residência afirmam que até hoje nenhum reparo foi feito no local. Isso é o que restou do quintal da casa. A viga que sustenta o muro corre o risco de desabar a qualquer momento. Já tem um mês que o imóvel que fica no bairro Vista Mar, em Cariacica, está nesta situação. Desde que um ônibus Transcol perdeu o controle e atingiu em cheio a casa. Segundo a Regiane, que mora de aluguel no local, até agora a empresa responsável pelo ônibus não fez nenhum reparo. Ficaram sete dias para tirar o entulho da varanda. E sem água também, sem gás. Nem o portão para ir para o quintal eu posso mais, pode nem abrir. E o cano que eles mexeram de água está pingando, está vazando. A água é vindo a fortuna, né? Tem muito entulho ali no quintal, está uma bagunça. Tem pedaço de ônibus ainda. O motorista que estava sozinho no ônibus da linha 740 teria perdido o controle quando chegava próximo ao ponto final do bairro e acabou atingindo o muro da casa. O coletivo foi parar dentro do quintal. Agora a Regiane teme também pela própria segurança. É que sem o portão, a casa já foi invadida por criminosos. Sábado eu cheguei do serviço, estava tudo rasgado, e meu sapato alguém pegou, roubou, não sei. E abriram a janela dela também, que fica de acesso para o quintal. Aí todo mundo que passa aqui fica tentando tirar esses negócios aqui, fica olhando as gretas. O proprietário do imóvel explicou que desde que o acidente aconteceu, está em contato com a Ceturb para solucionar o problema. Mas até agora, a única coisa que eles fizeram foi passar o contato de uma seguradora. E toda vez que o Rafael entra em contato com a seguradora... E aí, você tem algum retorno para mim, de alguma coisa? Eu passei hoje pela manhã para a seguradora, né? Eu ainda não tive retorno não, meu bem. Estou aguardando aqui ansiosamente que eles me retornarem. Mas quando esse retorno? Você tinha que me dar uma previsão de quando. É, eu não posso dar uma previsão porque eu também não tenho, entendeu? Acredito que ainda essa semana a gente consiga resolver esse um pentilho, né? Não dão solução de nada. Só falam, ligam e falam, a gente está resolvendo. Mas não resolvem nada. Já tem um mês já e nada. O Rafael não tem condições para arcar de imediato com os custos da reforma. Ele teme que o restante do muro caia e machuque alguém. Nem retirar os entulhos, eles tiraram. Eles retiraram. Aqui mesmo está caindo o pedaço restante do muro e não foi resolvido nada. Angustiante. Porque a gente fica sem solução, sem saber o que fazer, entendeu? Pois é, gente. Olha, o GV Bus, que é o sindicato que representa as empresas, disse que a seguradora pediu três orçamentos ao proprietário que foram considerados acima do mercado. Desta forma, a empresa fará um novo contato com a dona da casa amanhã. Vamos aguardar. Fica de novo nessa história. E agora vamos falar de saúde? Você tem o costume de espremer espinhas ou retirar pelos do rosto? Gente, é preciso tomar cuidado, viu? Tem um risco grave de infecção. Pinça e pelo. A combinação perfeita na mão de quem não aguenta ver um pelinho ou outro fora do lugar, principalmente no rosto. A Graça também pensava assim, até que passou uma situação bem complicada por conta da prática. Fui tirar o pelinho, ele quebrou. No outro dia eu tornei tentar tirar. E aí vai forçando, vai quebrando mais, aí pinça, né, sem passar um álcool pelo menos, né, e tal. E aí foi inflamando. E o pior é que eu continuei um pouco ainda espremendo, né, porque isso é de costume, ah, vai melhorar, né, só que dessa vez não melhorou. As fotos mostram como ficou o rosto depois que ela pegou a bactéria. Graça ficou internada por 11 dias no hospital em tratamento intenso. E mesmo depois de ser liberada, ainda continua aplicando compressa quente e tomando antibiótico em casa. Era para tomar mais cinco dias até que eu fosse na infectologista, que está marcado para terça, para amanhã. Então, eu não interrompi. A bactéria que a Graça pegou foi o Staphylococcus, uma bactéria que está presente na nossa pele, só esperando uma oportunidade de causar problema. Um perigo que eu e você corremos todos os dias, se não tomarmos os cuidados necessários. Seja pelo, seja espinha, não se deve espremer, não se deve puxar, não tem... machucar uma lesão dessas. Na face, ela sempre traz o risco de infecções que podem se complicar e tem um desfecho muito desfavorável. O médico infectologista explica que uma vez instalada a infecção pela bactéria, se não tratada, pode evoluir. Por isso, a importância de procurar um especialista. Pode se complicar com infecções subindo pelos linfáticos, pelos vasos da cabeça e provocar até um abscesso cerebral. O início de infecção na face, na pele, de forma geral, deve ser encarado como um risco que precisa ser enfrentado ou ser cuidado por pessoas especializadas. Depois do susto, Graça deixa o exemplo para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Se eu estou servindo de exemplo para as pessoas não fazerem a mesma coisa, eu já sou grata a Deus. Não faz não, porque é ruim, né? Tá aí o alerta, né? A seguir, você vai ver que estudantes de uma escola pública de Felrosa na Serra vão apresentar um projeto de robótica numa feira internacional. Agora, imagens ao vivo da reta do aeroporto. A gente já volta rapidinho. Você vai ver agora um exemplo de como a educação tem o poder de transformar vidas. Alunos de uma escola pública desenvolveram um projeto de uma cidade sustentável e foram convidados para participar de uma feira internacional. A realidade deles dentro da periferia virou objeto de estudo. Em Felrosa na Serra, estudantes quiseram se aprofundar num tema sensível, não só para a serra, mas para qualquer canto do país. O crescimento desenfreado e desorganizado das cidades. É que este crescimento desordenado, desenfreado, acaba implicando diretamente na questão ambiental. E foi pensando num crescimento mais sustentável que os estudantes criaram este projeto. O cenário de execução do projeto é a escola estadual Antônio Engrácio da Silva, também em Felrosa. E os pequenos pesquisadores deram vida aos animais por meio da robótica. Aí, ó, o peixe, a tartaruga que mexe aqui quando o contato com o sensor. Aqui, ó, o caranguejo, a cobra que também mexe. Olha lá a cobra, ó, a cobra, ó, mexeu. Aê! A borboleta. Tem também a mosca aqui, ó. Esses animais representam os animais que deixaram a cidade, o bairro, por conta do crescimento desenfreado, saíram correndo, meteram o pé, é isso? É, pelo fato de muito lixo, né? Está poluindo. E para dar movimento, a gente usou materiais recicláveis. E a gente fez os animais com a robótica, integrando a robótica, para primeiramente chamar a atenção do público e depois fazer a conscientização oral. Porque se a gente fizesse a conscientização por meio de panfletos, poderia ficar muito lixo espalhado. O trabalho foi orientado pela professora Simone, que lembra que o olhar dos estudantes para a própria comunidade foi indispensável. Eu estou muito feliz pela conquista dos alunos, né, orientados por mim, porque, assim, a visibilidade do bairro e da comunidade é a pior possível, porque é um bairro violento, que eles falam, mas aqui não é só violência. Aqui também tem educação, tem premiação, tem alunos inteligentes que a gente pode capacitar para o crescimento deles. Os responsáveis pelo trabalho são considerados alunos com altas habilidades e se encaixam na política de educação especial. Há todo um trabalho coletivo, né, de incentivo e de dar conhecimento, né, passar o conhecimento para a comunidade escolar e para os alunos, que ser da educação especial é também trabalhar com a potencialidade cognitiva. Mudança de comportamento, dentro e fora da escola. Fenômeno observado pela direção, depois que projetos como este foram desenvolvidos no colégio e abraçados pelos estudantes. Nós temos várias atividades aqui, desde orquestra até projetos de robótica com altas habilidades. E essa vinda dos alunos para as atividades no contraturno, acabam trazendo um sentimento de pertencimento para eles dentro da escola. Com o projeto dos meninos, Feu Rosa é notícia boa. Eles foram convidados para apresentar a maquete sustentável numa feira internacional, que acontece no final do ano, no estado do Pará. É a construção do conhecimento e a transformação social pela educação, mandando um recado à violência. Muito bacana. O projeto Robótica com Sucata foi apresentado na Feira de Ciências Norte Capixaba e ficou em primeiro lugar geral e também primeiro colocado na área de engenharia. A gente deseja muito sucesso para os estudantes. E a gente fica por aqui para rever as reportagens, o jornal completo. Acesse tribunonline.com.br. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.